Sua vida é sua vida. Não deixe que ela seja esmagada na fria submissão. Esteja atento. Existem outros caminhos. E em algum lugar ainda existe luz. Pode não ser muita luz, mas ela vence a escuridão. Esteja atento. Os deuses vão lhe oferecer oportunidades. Reconheça-as. Agarre-as. Você não pode vencer a morte, mas você pode vencer a morte durante a vida, às vezes. E quanto mais você aprender a fazer isso, mais luz vai existir. Sua vida é sua vida. Conheça-a enquanto ela ainda é sua. Você é maravilhoso. Os deuses esperam para se deliciar em você. Este é o canal Paz e Bem. Hoje ouvimos o Coração Risonho, de Charles Bukowski. Henry Charles Bukowski nasceu em 16 de agosto de 1920, na Alemanha. E faleceu em Los Angeles, dia 9 de março de 1994. Logo cedo, aos três anos de idade, foi para os Estados Unidos. Então é conhecido como um poeta, contista e romancista estadunidense. Sua obra tem um caráter bastante autobiográfico, marcada por um humor ferino, um conteúdo por vezes obsceno e um estilo totalmente coloquial. Costumava descrever trabalhos braçais, porres e relacionamentos casuais e baratos. Fascinou gerações que buscavam uma obra com a qual pudessem se identificar. O coração risonho, de Charles Bukowski Sua vida é sua vida. Não deixe que ela seja esmagada na fria submissão. Esteja atento. Existem outros caminhos. E em algum lugar ainda existe luz. Pode não ser muita luz, mas ela vence a escuridão. Esteja atento. Os deuses vão lhe oferecer oportunidades. Reconheça-as. Agarre-as. Você não pode vencer a morte. Mas você pode vencer a morte durante a vida, às vezes. E quanto mais você aprender a fazer isso, mais luz vai existir. Sua vida é sua vida. Conheça-a enquanto ela ainda é sua. Você é maravilhoso. Os deuses esperam para se deliciar em você. Passamos agora para o momento de meditação. Com o primeiro toque do sino marcando o início e o segundo marcando o fim. Sentemos com a coluna reta. Fechemos nossos olhos. E respiremos profunda e lentamente. Respiremos profunda e lentamente. E o segundo marcando o início. Ajudando o fim. E o fim. Mistiremos profunda e lentamente. E o fim. 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 Paz e bem. Paz e bem.